Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan. Hoje eu vou ensinar para vocês como apagar uma chave PIX no mercado pago. Abra o aplicativo em seu smartphone, onde você vai agora selecionar a opção PIX. Em seguida, clique sobre ir para chaves PIX. Você irá agora selecionar a chave que você quer deletar. Em seguida, clique sobre excluir chave PIX. Vai pedir para você fazer uma confirmação que essa conta é realmente sua. Você pode escolher a opção de ligação e também a opção via SMS. Nesse caso, eu selecionei a opção via SMS. Se você também, aguarde chegar em seu smartphone este SMS de verificação e verifique o aplicativo. Assim, você pode deletar uma chave PIX do aplicativo Mercado Pago. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTutos. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial.